Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês. Vou mostrar aqui a localização primeiro, certo? Estamos aqui, próximo do cinema, Calçada da Fama, toda aquela Paranauel. Você vai vir aqui por trás e aqui neste local. Estou aqui também com a presença de um brother muito foda. Fala aí, Michael. Fala aí, Dato. Fala aí, galera, beleza? Escutou, Dato? Ou não? Me escutou ou não, Dato? É, escutei, escutei. Estou te escutando, estou te ouvando. Então, tá vendo aqui, galera? Como vocês podem acompanhar, tem tipo um cimento estranho aqui, meio fresco. O tom do cimento é diferente do outro, isso é um fato, tá vendo aqui? E agora eu vou pedir pro Michael pegar aquele caminhão mule ali. Como o Michael disse no vídeo dele, não precisa ser um carro específico, tá, galera? Esse vídeo aqui vai sair nos dois canais. E também lembrando que o canal do Michael já está na descrição do meu vídeo aí também. Já há alguns minutos, que eu acabei de arrumar, atualizei ali. E o canal dele já está lá, então você vai ver que o canal do Michael vai ficar na descrição de todos os meus vídeos aí. Como vocês podem acompanhar lá, o Michael está ali, com o caminhão mule, o bagulho está flutuando, tá vendo? Todo doido, todo torto, todo esquisito. Então tem alguma coisa aqui neste local aqui. E aí, meu, vai ser pra descobrir, eu não sei. Também lembrando, Michael, você sabe se dá pra old team? Pra geração antiga? Pra geração antiga? Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que não, ainda não testei. Mas se esse caso der pra fazer também na geração passada, aí eu vou deixar um aviso na descrição e também um aviso no vídeo aí. Então, eu deixo aqui, agora eu vou pedir pro Michael que se retire com o seu caminhão mule. E eu vou mostrar pra vocês aqui a técnica Kurumi Furukawa, de você simplesmente flutuar aqui. Você vai vir aqui, ó, qualquer carro, que nem nós fizemos com o caminhão ali. E aí, como vocês podem ver, dá pra você, se você tiver um pouquinho de habilidade, tipo eu assim, só que não. Então, você vai conseguir deixar o carro, ó, olha lá o Michael subindo ali, ó, bem na moralzinha. Eita porra, Michael, já vai? Você vai conseguir deixar o carro totalmente flutuando aqui. Eu que nem eu teve uma hora lá no vídeo do Michael, eu estava num local aqui, tipo, parecendo, ó lá, um touro mecânico, o bagulho. Estava jogando pra um lado, mas jogando pro outro. Então, era basicamente isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Gostou mais ainda, favorito desse vídeo. Não era inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva. Também queria falar pra você que o canal do Michael vai ficar na descrição aí, forever, certo? Eu já tinha arrumado isso bem antes de gravar esse vídeo. Organizei lá tudo bonitinho, tá o canal do Bion e também o canal do Michael, meu parceiro. Então, não esquece de dar uma olhada lá, se caso você não conheça o Michael, tem um canal diferenciado, chegando aí aos 150k. Então, vamos dar aquela bela força, se caso você não conheça, acho difícil não conhecer mais. Mas é isso, dá seu tchau pra galera aí, Michael. Falou, Datão, falou, galera, e até a próxima. Então, é isso, DJ, meu, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!